Enquanto o mundo acaba eu vou na sua E você sabe, eu danço e tiro nessa chuva Eu vou falar, eu não consigo respirar Só de lembrar, meus olhos começam a brilhar Enquanto o mundo acaba eu vou na sua E te beijar, me leva direto pra lua Eu vou falar, eu não consigo respirar Só de lembrar, meus olhos começam a brilhar Eu tô drogado no meio da rua Apaixonado enquanto eu digo me destruir Eu quero ser alguém importante pra você Se eu te perder eu nem sei mais o que vou fazer Eu escrevo no meu diário sobre a gente, sobre te amar Eu sei coisas que tu evitou que nunca me pretendeu contar Me fascino com seu cheiro enlouquecedor tirando meu ar Não brinque comigo, eu sei que tudo isso um dia vai machucar Não me faça perder na estrada, algo pra minha casa Seu cheiro na minha blusa me deu até tontura Me faça perceber que eu estou bem com você Pois a ficha não caiu, não sei bem Enquanto o mundo acaba eu vou na sua E você sabe, eu danço e giro nessa chuva Eu vou falar, eu não consigo respirar Só de lembrar, meus olhos começam a brilhar Eu tô drogado no meio da rua Apaixonado enquanto eu digo me destruir Eu quero ser alguém importante pra você Se eu te perder eu nem sei mais o que vou fazer Me faça ver que eu estou com você Sem medo de ser quem eu nasci pra ser Enquanto o mundo acaba eu vou na sua E você sabe, eu danço e giro nessa chuva Eu vou falar, eu não consigo respirar Só de lembrar, meus olhos começam a brilhar Eu tô drogado no meio da rua Apaixonado enquanto eu digo me destruir Eu quero ser alguém importante pra você Se eu te perder eu nem sei mais o que vou fazer Meu Deus! Eu vou te ver alguma coisa Eu não tô brincando, olha o barulho! Meu Deus, quer ir embora? Vamos embora, por favor. Não era nada.